Quem é esse cara aqui, velho? O Voivod. Ah, é você ou o Voivod? Ele imparentemente vira um monstro, esse cara aqui. Estrigou ele? É doar o Hammer essa porra, velho. Seja no noite, porque ele assiste e espera para aqueles que se estraem da luz da torta. Cadê o nosso herói aqui, velho? Preciso falar com ele aqui, mano. Meu amigo... Leroy Jackins. Esse é o nome. Meu amigo, você passou por poucas, viu? Não tem nem palavras para descrever o que você fez ali, velho. Na Steam é a mesma coisa, Fortune. Tem cada aberração que você nem sabe, velho. Mano, encontrei hoje um de slime. O slime no jogo normal é um cubo gelatinoso com um esqueleto dentro dele. O cara que fez um cubo gelatinoso. Só que dentro dele tem o que? Uma Loli. Sem nada. Por que, velho? Eu não sei. Oh, Beastmaster. Level 1. Show. Beastmaster é forte pra caralho. Eu peguei com ele já. Vamos puxar ele. Eu acho que esse mod que você mandou, eu já me inscrevi ali no bate-papo. Eu acho que esse mod que você mandou, eu já me inscrevi ali no bate-papo. Caramba, velho. Eu ganhei dinheiro pra cacete, mas era pra ter mais, né? Infelizmente a missão falhou. Estou triste. Tava indo tão bem, mano. Tão bem. Tão bem. A tristeza. Os únicos estarem estressados aqui é que ele estava na missão. Aquele ali eu já estou tratando. Ah, você mandou outra? Deixa eu ver. Tem até medo. Vamos lá. Vamos ver que aberração de Slanesh você encontrou na oficina, né? Meu Deus, velho. Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Meu Deus. Mano! Não, não, não. Pegadinha, velho. Mano, por quê? Por quê? Caralho, onde os cara vai pra fazer mod, velho? Não, gente. Não fiquem curiosos. Não vão atrás. Descreva Slanesh. É isso que eu descrevo pra vocês. Qualquer... Imagine qualquer evento que aparece nos corredores com coisas enfiadas em pessoas. Exato. É isso aí. Meu Deus, cara. Como que eu vou desver isso agora? Por que eu tenho olhos? Meu Deus. Neste momento que a gente se pergunta é isso. Ai, ai, viu? Anel duro. Perde dano, mas ganha proteção em vida máxima. Isso que é bom, hein? Mas a gente matou o príncipe suíno, velho. A gente matou o líder suíno, na verdade, né? A gente não aguenta o príncipe, não? A gente matou o líder. A gente matou o líder suíno naquela dungeon. A gente matou o colecionador, velho. Nossa, eu tô tão triste que falhou aquela bagaça. Estou tão triste. Média bruxa tá dando o quê? 25% de chance de virtude. Aí é brabo, hein? Aí é brabíssimo. É aqui do cruzado. Perde habilidade de cura, mas ganha dano de habilidade corpo a corpo. Tão muito entre os dois aqui do boss, hein, velho. São bons os dois, velho. É descartável, por quê? Tô bom, velho. Ativou o stress. Laudou de 100. E chance de ativar coisa boa. Virtude, né? É RNG. Mas, pô, a chance alta é 25%. E é mais 25%, né? A chance de virtude é 10. Vocês falaram? Vai pra 35, então... Que não é tão baixo. Pode ser que aumente a dano de stress também, mas a proteção é vida máxima para os tanques... É bom, hein? Vamos mandar PT dos sonhos aqui? Os caras level 3. Pô, se bem que o Matheus tá com um negócio de vampirismo lá, né, velho? Essa galera, viu? Então, o grupo explode o boss. Matheus... Você... A Meg pra curar. Cadê a Meg? E... A gente traz o João pra aumentar a dano marcada. Aqui, ó. Pau pra toda obra. Nome do grupo. Todo mundo level 3. Tá, peculiaridades que eu tenho que equipar. PV máximo... Vida máxima... Esquiva... Esquiva é 10 já, né? Ah, põe isso aqui. Mais proteção. Pô, Deus. Você arranca 3. Sim. Você tava lá. Por que que saiu você? Não, velho. Você tá arrancando 3. Aqui, ó. Todo mundo aqui tá 3. Ah, na fila? Não, velho. Você pode ser 2 também, velho. Aqui, ó. 2... 2... 2... 2... Você pode ser 2. Não sei, Meg. Teve... Tem notícias aí, né? Na Steam dele. Das últimas vezes que foi atualizado. Ah, mod Skyrim também é sempre assim, né? Não foge muito, velho. Não foge muito, não. Se existe... É a regra 34. Se existe, tem a versão mais 18 daquilo. É... Nítido. Qualquer lugar, velho. A do bandido. A do bandido. A aumentar a chance de crítico. A Original. A Embora, desligar a procura. Precisa de uma distância. Vamos pegar isso aqui. Muita habilidade e a distância pra usar. E para a Mega a gente leva da cura. Esquiva Sabe bem que é só mais 3 pontos de vida Vai mudar tanta coisa em nossa vida não É isso ai Eu vou levar só a bandagem agora Eu acho Eu vou levar tudo Eu chego e vai ficar full rapidinho O cara vai vir atrás de mim de novo Ai 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 Tô levando onde sempre Dezesseis, dezesseis, dois, 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 dois Levar mais duas papas Vamo lá vai Se aparecer o cara de novo eu vou ficar puto ai velho Se aparecer o cara de novo eu vou ficar puto ai velho Se aparecer o cara de novo eu vou ficar puto ai velho Esses de fora necessitam um vaso físico Se fosse para fazer a cruz em nossa realidade O tempo da chance é imperativo Sem as autoridades adequadas Se aparecer o cara de novo ele Procês pode ser feitado Quero que eu vou ficar puto ai Por que não matar o ibur Nem sequer o ibur Mano, não fala velho Deixa eu aprender o bagulho Agora eu não vou matar o cara velho Que você já falou Batando a sala com o objeto Tem que fazer o preço do suíno né Tem que agachar ele Não sei que ele não ta aqui Vamos pra direita aqui Foda-se Ok Eu tinha visto essa Mas Acho que eu estou gripando do nada Vocês estão com aceito de sangue já velho Então vamos pra direita aqui Barril que fede as bebidas fortes O que fazemos com o barril da bebida forte gente Erva Bônus de dano até acampar Ou seja Eu já sabia que não era nada Bom vocês não são o líder suíno que eu estou procurando Mas tá bom Deixa eu puxar esse cara aqui que ele é bem chato Ou deixar ele marcado Um 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 Eita Natos, boa noite, tudo bem? Como é que você está? Acontece essa vantagem. Dê-las não um quarto. Em Radiance, podemos encontrar a vitória. Eu nunca leio o bagulho. Óleo curativo, apenas eterna. Tem tesoura aqui, mas não estou atrás de tesoura, estou atrás do príncipe suíno. Então vamos subir aqui. A escrita desveixada é difícil de ler. Eu estou bem, mano. Quer dizer, não sei, parece que estou gripando e o nariz do nada está atacando. Não sei lá. Mas estamos aí. Pilha de pergamento e juntar com o que nesse bagulho aqui? Eu não lembro. Eu lembro que eu já fiz isso aqui. Ou a gente só leu. Na dúvida eu vou tacar igualmente nessa porra. Alguém lembra? Só ler então ou só ler. Não tem nada, beleza. Armadilha. O Ife tem 110% de chance de desarmar e o João também. Se falhar, aí... Aí chora, né? Como a luz ganha a compra, os espíritos são levantados e o propósito é claro. Porto secreto é isso aqui, né? Vamos lá então. Sem espaço para você, bicho. Como é que a gente... Abre a parada. Acho que era isso, né? Artefato antigo. A chave é no baú, né? Não é em outro lugar não. Posso gastar aqui, sem problema. É você que abre o baú sozinho, Matheus. Não é eu que escolho não, né? Só tacar a chave aqui mesmo? Chave. Cabeça de Barristan. Ok. Arias, Red. Negócio que dá muito dinheiro aqui. Ow, 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 ow. Esse aqui é bom demais, hein, velho. 25% de proteção. Vou substituir esse aqui do cruzado, velho. Um guarde. Um guard do Richard Receive. Mais 2 de velocidade enquanto você está em guarda. Eu tenho skill de guarda. Na verdade isso aqui não é de guarda. Esse cara não tem skill de guarda. Tem que só levar isso aqui. Agora se eu pegar isso aqui pro meu carinha lá... Tem que ir embora daqui, velho. Aí tá bom. Até que eu vou embora daqui, velho. Eu vou voltar aqui e seguir o caminho que eu tava fazendo, velho. Já tem o caminho direto pro boss. Aqui tem o combate. Executivo com impunidade. Esta expedição, pelo menos, promete sucesso. Não é vocês que estão procurando. Que porra é essa aqui? Tesoureiro bandido. Ah, eu quero esse tesouro ai. Eu quero esse tesouro ai. Me dá. 10 a 20 de dano. Só preciso de 10. Toma 18. Ele morre no baú. Quer dizer, eu não sei. Opa. Tenho uma ideia aqui rapidinho com você, amiguinho. É só um podão. Puts, grila bicho. Ele está marcado então. Nossa. Vou marcar ele de novo. Aí. Nossa, todo mundo veio com essa graventa. Aí é osso. Presa, sob presa. O tamanho do monstro. Não tem benefício intrínseco. Não tem benefício. Caraca, velho. Muita coisa boa. Socorro. Deixa eu usar a bandagem para tirar sangramento e liberar slot. Vou usar na healer, né? Vou usar na healer, né? Porque ela não pode ficar sangrando. E no João. Vocês são vampiros, vocês gostam de ficar sangrando, velho. O que é isso aqui? Abobinação. A gente vai fazer acampamento para liberar slot também. Mas deixa eu... O que eu vou tirar para pegar essa belezinha aqui, velho? Tô precisando tirar essa aqui do cruzado, velho. Eu já tenho coisa melhor para ele. Mas eu vou perder o item. Um momento de respiração. Uma chance de roubar um próprio contra os horários próximos. Eu vou conseguir bater. Cântico. Esse aqui reduz o estresse de um companheiro. Sim, eu estou vendo os buffs que a gente tem aqui. Presão de habilidades à distância. Quatro combates. Tá. Esse aqui gastaria quatro pontos. Vai para oito. Dá para usar esse. Dano versus tamanho dois, que com certeza deve ser o tamanho do bicho. Reconhecimento não precisa. A gente já sabe onde a gente está indo. Esse aqui também é quatro. Vai para quatro de pontos restantes. O orgulhoso reduz o estresse. Esse aqui reduz também dano de estresse em quatro combates. O que é muito bom. A ideia de presão e esquiva também é maravilhoso. Só que aqui é só para um, né? Esse aqui dele usa para todo mundo. É... Acho que eu vou com isso aqui, velho. Dano de estresse. Eu uso isso aqui, ó. Aumentar o dano à distância. Aumentar o dano contra o tamanho. E eu vou pegar... Putz, aqui custava cinco. Tá. Vamos pegar esse aqui. Precisão e esquiva. A gente está com a precisão aumentada com o João. E o Ifrit está com a precisão aumentada no... Ponto e tamanho. Então vamos dar a precisão para o Mateus e esquiva. A luz. A promessa de segurança. A luz. A luz. Ah... Vou tirar esse negócio aqui e pegar o ouro, velho. Vale mais. A luz de boss. Óbvio que eu vou só nele. Eu vim aqui só para matar ele. Para quem viu o link que o Fortune mandou... Esse negócio aqui estava lá, naquele mod bizarro. Eu já fui na sala secreta. Uau, você é um pouquinho grande, né? É isso que ela disse. Ah, tem um cheerleader porco aqui, velho. Eu já fui lá já, João. Algum dia eu tenho que me livrar com o cheerleader. Porque ele marca. Nossa senhora, velho. A compaixão é uma raridade... ... no fígado da sua vida. Está com 13. Porra, por um não morreu, velho. É, mas esse cara aqui é perigoso, velho. Não quero deixar ele vivo, não. Ah, esse é o Wilbur que vocês estavam falando. É, tá bom. Ok, deixa o porquinho vivo então. The little pig tem que viver. Vou marcar esse cara que aumenta o dano. Nossa! Hum... Ele é fera, né velho? Essa fera aí, meu! Ainda bem que a gente tem o espada do Minecraft aqui, né? Eu tenho medo do porquinho, porque tem guarda costas, né? Porquinho cheerleader, foda-se. Tem guarda-se. Tá marcada ainda, então toma! Toma! Mais uma cor em área. Então full life! Ainda bem que a gente está full life aqui. Caralho! 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 Tem que marcar ele de novo. Caralho! Aqui pode jogar a cor individual. Caralho! Provavelmente ativo uma fase 2 sem a gente matar ele. Duvidaria não. Caralho! Um Mar humano. Um muro velho! 41! Quarenta e um? Fo civa ainda. Eu vou ter que matar ele. Ih ele é muito bom, mano. Criança sobre quando gazinga o eneimjo. Anel Sanguinário. PV máximo... 25% de cura recebida. problema do espadachinho é bom, mas ao menos a gente pode se livrar desse item aqui pra trazer esse se livra desse pra trazer esse oxi, cadê esse moedro de ouro? ah, tá, eu acho que eu puxei errado esse aqui e acho que é isso não vai dar pra trazer retrato esse emblema aqui vamos tirar comida e traz o emblema caralho, é hitkill na PT inteira? ou só acertar um isso aí? nem fudendo, cara isso aí não é balanceado isso aí nem que é boa Matheus pegou level 4 regenerativo espiritos vampíricos isso é uma doença, né? a Maggie pega doença pra caralho, hein? caralho, Maggie, usa a máscara aí, velho ok tá difícil a situação, velho tem um grande horror dentro da manhã um caos que deve ser destruído só spawn o zap aqui 10 segundos pronto levei o level 0 já tem um beastmaster então esquece Leroy Jackin desenvolveu a confiança nos espíritos só uma peculiaridade bebedor muito bom parabéns depois do que você passou lá, meu amigo eu nem vou te julgar, velho ainda tá estressado, velho é que tava sem, né? tem o Soler tem o Soler tem o... a skin do Gael aqui tem a skin do Artorias a gente tem a Firekeeper que tava lá na missão que você viu, né? aqui, ó o Dark Souls 2 aí tinha o Dark Wraith só que ele morreu e tem o Abyss Watchers aqui também, ó e eu tô com a skin aqui do... os cavaleiros de Astora é mod jogo com mod é uma maravilha esse jogo aqui tem muito pegada de Dark Souls, velho a ambientação dele inclusive o Stain Skin, meu amigo é, só muda a cor acho que vou deixar o cara bebendo de novo lá, velho porque... Leroy Jackin merece, velho deixa ele encher a cara eu nem vou julgar o cara cadê Leroy? cadê você? vai beber, garoto é, o traço desse jogo é muito bonito mesmo o que foi, Fortune? mod baseado no Doomguy não é o Slayer? tinha uma classe Slayer lá muita arma de fuga e o Doomguy trabalha sozinho, né, velho acho que só, tá, né acho que só pro PC ah, eu não achei muito legal o Slayer lá, velho Scurp 666, muito bom Leproso, Destruidora, já tenho pô, agora veio os Claymantes aqui, level 1, hein vou pegar eles, eu não tinha eles ainda vamos, gente a balada da copa tá no level 0 tem que esperar aparecer uma melhor pelo menos level 1 pra gente não perder tempo, velho tendo que dar level up tem um tábua que dá 500 de dano, uau uau, é bem a cara do Slayer mesmo incrível eu preciso pegar esse boost aqui, velho o boost de escritura tá faltando aqui o stress tá bem alto, né podia mandar você se aliviar do stress também você só quer meditar, então vai meditar você o stress tá 25 deixa eu ordenar pro stress aqui pra ver 31, 26 isso já dá em tratar nosso grupo tá com 35 de stress vamos usar o sangue no Soler, ele tá derretendo? por que ele tá derretendo? deterioração como é que eu uso o sangue aqui, velho? como é que eu uso o item pra ele? vamos olhar o cemitério morreu aqui o Hellrin, o Reverso, a nossa antiquária e o nosso Dark Wraith como é que eu uso o sangue pra ele aqui? nem sabia que dava então, complicou ele não deve ser o único que tá assim não, velho esse que tá em anseio ainda vou ter que levar a atiradora e o Soler pra eles pensarem um pouquinho na vida bom, tinha que deixar dar sangue aqui, né, velho? só deixar alguém tratando doença aqui qual que vocês tinham pegado aqui agora mesmo? a Maggie pegou os espíritos vampíricos vamos deixar tratando isso aí, velho aí, eu sempre fecho, não sei porquê não 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 Ifrit, mau jogador melindro, sensível à luz vamos tirar esse sensível à luz do Matheus carinha, hein? mas tem que tirar bom, o nosso carinha é maconheiro vou deixar ele ser maconheiro, né? vai deixar ele ser feliz vai deixar ele ser feliz medo de sangue esse Gael, vou te contar, hein? mas deixa eu nomear o nome dele de Gael vou falar com o Gael o tempo inteiro Gael, vida louca que a gente precisa nomear esse bicho máximo aqui acho que eu já gastei bastante dinheiro, velho vamos ver vamos ver o que que tem pra nós aqui Máscara do Berserk pro Leproso Tarismana apostador ganha vida máxima a partir desse golpe fatal pedra da velocidade esse aqui é curta daria pra ir iniciada mais dois de velocidade habilidade de cura conflito level 3 eu peguei esse aqui ladra da cova eu nem tenho esquece esse aqui é o que? eu peguei esse aqui já os labirintos estou tentado a ir no flagelante mas é de matar a bruxa se a gente vai no negócio de beber sangue eu acho que a gente podia levar atrás da guerra dos vinicultores aqui de novo a gente traz os dois que tem que tomar sangue e traz mais dois novos né? ou traz todo mundo que já está com vampirismo ah, se bem que eu mandei coisas aqui se tratar um pouquinho o que que vocês fazem inclusive, velho? ah, vocês ficam trocando entre irmão e irmão? de onde que troca a parada? é, eu posso trazer os dois que eu preciso alimentar né? com sangue coloco ela aqui ó posição 4 o solar posição 3 que é a que ele fica o golem que é imune teoricamente né? pelo que a gente acha aí que é o golem aqui posição 1 ou 2 tanto faz e quem eu coloco aqui para preencher a última posição tem que ser alguém para tirar estresse poderia ser a prostituta aqui não, você não ah, flagelante 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 velho lugar perfeito para ela flagelante vamos mandar ela tá deixa eu desequipar tudo que estava equipado aqui do povo proteção do dano de estresse anel duro guarde do rich receive menos 100% de comida consumida é bom primeiro deixa eu gastar você aqui minha filha golem você eu vou colocar esse vai desistir seu dano um pouquinho aí mas compensa e aqui você ganha 10 de proteção podia aumentar mais aqui com esse 20% se bem que isso aqui dá 25 né esse aqui dá 25 peraí que a gente já coloca as curas dela e tal resistência sangramento a gente coloca sangramento a gente mesmo com as kills né acho que é interessante só que a gente perde resistência a doença então nem tanto então pegar uma coisa que dá esquiva para ajudar a fugir dos ataques que pode infectar a gente o maior que eu tenho aqui é o que dá 4 de esquiva né então pega esse daqui esse aqui vai para 9 deixa eu colocar a peculiaridade desse aqui também a flecha e e aumentar o pv máximo precisão de habilidade de distância acho que eu vou naquele ali vou aumentar a esquiva também vou de precisão então vou colocar o pv 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 acho que é melhor o pv mais preocupante Tá, as skills dela aqui a gente tem Punir, chuva de pesares, reaver Aguentar, redenção Que essa aqui cura E esse aqui vai retirar o sangue Que aparentemente quando tá na porta da morte A gente pode substituir por No primeiro aqui, talvez Sangramento 0% base, what? O que que é o reaver? O que que faz o ir aguentar? Reaver e redenção são curas E o aguentar? O que que faz o aguentar pra Flagelantes? Eu tô precisando retirar esse aqui Puxa pé, sangramento aliado? Ah não, então Quero não, obrigado Não quero, não quero Ela tem que ser posição 1, né? O golem pode ser posição 2 Primeiro skill dela ali Na verdade, segundo skill dela Só tem que ser posição 1 E é isso Todo mundo devidamente equipado Pera, o Soler não tá, não tá equipado Soler Será que adianta colocar alguma coisa Disse aqui pra ele? Porque ele que me entregou, né? Sei lá, ajuda alguma coisa? Hum Hum O anel sanguinário não vai ajudar muita coisa O Soler's skill são todas a distância Que dá mais dano Parece uma PT muito sem cura Mas, vambora Só tem cura O povo se curando sozinho Ah, vou citar o Smark aqui, velho A doença dele vai pra 10% Ele já tá doente mesmo Então, tanto faz E aqui a gente coloca Esse de proteção E resistência de sangramento Esse aqui perde o golpe fatal, né? Não dá pra ver se esse aqui é o golpe fatal? Não Mas já perde por si só É isso Então, com pouquíssimas resistências Mas, tão protegido E é isso Se bem que esse aqui dá 20% de resistência a peste Esse aqui tira Um tá dando e o outro tá tirando Então não dá pra deixar os dois, não Esquece, esquece, esquece E não tem ninguém curando também pra ir com esse aqui Só pra ganhar proteção Não compensa nada Você tem skill de guardia, solar? Proteger aliada Proteger aliada é o guardia Certo? Eu vou mandar esse daqui E a medalha dele Não sei se vai servir pra alguma coisa Parry Talvez A skill dele aqui tá muito boa já Tá boa de verdade Dano contra stun Dano de acordo com a posição Proteger aliado E... Pra esse dessan que dá bons pra todo mundo É muito bom, velho Parry é tipo... Mal, mano E reverso, beleza? Eu acho que eu vou assim mesmo Vambora Já rolei muito Então aqui a gente traz 8 8 4 sanguinhos Pra galera ficar feliz 2 desse 2 desse Não 2 desse 2 desse 2 desse Já tô com tocha Tô com sangue E... É isso aí Comida também já peguei Vamos... Bora De novo nesse pátio real do inferno É curto Então não precisa de tanta coisa Só pra dar um zap aqui 2p, pronto Vambora Então solar, você tá louco pra beber sangue, né? Toma Pior que ele ainda quer mais, né? Anseio Então assim, depois se eu achar mais sangue rápido aqui, eu ia pegar pro solar de novo Não tenho conhecimento, então não sei se tem alguma coisa aqui Vamos ver essa sala do lado aqui primeiro Tá com o sword solar Beleza, hein? E aí eu nem achei o negócio, então Porque teria que ser aquele ali Todas as vezes eu só conseguia puxar o negócio e foda-se Deve ser uma chance mega baixa Ah, o outro Ah, golem, você tá meio desajeitado de abrir isso aí Então deixa o solar Vai, solar Pode beber mais um Ah, ele quer mais ainda Ai, velho Ai, tá bem que deu bom Pode pegar, meu querido O importante é que ele invocou o capiroto aí Nossa, a gente andou duas salas pra eu voltar com fome, velho Que isso Ah, o solar tem glutão, né, velho Ai, que bosta Aí todo mundo quer tocar em tudo, né, velho Puto que pariu Mecanical hazards possessed by evil intent Ok, aparentemente tem negócio pra cá E vamos pôr do outro lado aqui também Solar virou vampiro Pô, já peguei esse item do golem Já peguei, esse aqui da prostituta, vamos levar esse aqui só O outro pode deixar quieto Esses bichinhos aqui desse lugar que a gente tá, eles passavam o perito pra eles acertam Aí acabaram passando pra eles Solar não conseguiu resistir ao ataque Não dá dano em todo mundo, né Confedença surge como o inimigo esculta Tem cura, mas nem todo personagem cura, o vampirismo, o vampirismo eu não sei como cura ainda, a galera sabe aí mas como é da DLC eu não pedi para o pessoal não montar para eu descobrir como é que faz Uma hora a gente vai descobrir mais cura, eu ainda não sei, quando você jogava recentemente esse jogo, então é novo para mim também, mas com certeza eu tenho Outra abalminação, cleansed de nossos lãs O fogo expressor só dá de 2 a 3 de dano, dá o tiro certeiro Vou usar esse punir aqui agora Caraca, mas a porra dela dá mais dama nela do que no bicho E aí é foda O próximo turno é cura Eu vou roubar a vida de alguém para curar a mim, é isso? A cura dela é uma bosta Simplesinha, a cura dela não dá nem para ela Nossa Que bacana hein, personagem tão legal, mas tão ruim É tipo essa katana mesmo Só preciso de 5 de dano, vai ser da 4 a 8 hein Confio demais, isso ai dá 4 de dano O dano que eu não precisava A sua formação está rompida, mantenha a ofensão Seja esse momento Puxa até o final do trabalho Agora tem que voltar A cura da flagelante aqui não é para ela né, é só para os outros Ela toma dano para curar os outros Ela ganhou uma regen por turnos ai Mas a porrada que ela toma é muito grande Será que eu consigo queimar com uma tocha normal isso aqui? Boa, porque ainda aparecem os bichos Então, daquela que eu peguei não Só tinha aquela ali mesmo Só tinha aquela ali mesmo Usei aquela que a gente pegou Essa daqui Não vai dar para ver agora Mas daqui a pouco eu mostro Acho que eu vou até proteger ela Só que eu não vou ter revivid Então é meio lute É, a que eu usei Ela recupera aliada, só que ela toma uma porrada Em troca disso Que é essa aqui ó A redenção 2 Só se for o reaver Mas ele está falando nada de cura aqui Mas aparentemente está marcando ela Vamos ver Isso aqui é para tirar estresse Aumenta o estresse dela Difícil Ele só protege os alvos de trás Ele só protege os alvos de trás É, flagelante Totalmente masoquista Annihilado Para qualquer coisa que eu usar dela Ela vai tomar dano agora O reaver dá dano nela Essa aqui dá dano nela Tudo que a gente usa dá dano nela Mas eu vou bater Estou nem aí Não consigo bater Mas pode nem trocar de posição 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 Não está curando não Tipo cura mas Assim ó Vou mostrar para vocês aqui Ela está com 2 de vida Está vendo? Então eu vou usar aqui na atiradora Eu perdi 11 de vida E curei 14 dela E é isso E é isso E é isso E agora eu morri Ou não Estou preocupado Estou preocupado Estou preocupado A alegria triumfante Persepita Uma desculpa Uma desculpa A gente pode alimentar esse sangue aí Pra deixar a galera satisfeita Ninguém está com sangramento Para tirar E lá então Vou usar esse aqui ó Eu vou embora que ela está morrendo Já fiz a missão Já alimentei a galera com sangue aí Vambora Vamos ver essas outras skills aí Porque essa aí de redenção Não está curando nada não Está só me fudendo E aí ninja Esquenta não mano Aparece aí quando der Será sempre bem-vindo Elezgueu gentil Tendo chance de habilidade de movimento Obcecado por santidade Executor Ok O que você consegue fazer dee A história não respond giờ Estou preocupado A história não